Fala torcida palmeirense que canta e vibra a melhor do Brasil. Galera palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão por apenas 10 reais e concorra uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras no final do mês lá no Instagram. O WhatsApp do canal e o Pix é o mesmo número que está aqui na tela e quem não tem Pix, o número da conta também está na tela. Meus amigos palmeirense e o ganhador aí do mês de abril também está aí na tela. É o Robinson Mendes que está de parabéns por ganhar essa linda camisa. Então não se esqueça, faça o Pix ou deposite na conta do canal e mande o comprovante no WhatsApp do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, é o seguinte, grana boa chegando nos cofres do nosso grandioso Palmeiras com a futura venda do Gabriel Jesus, onde o Palmeiras tem uma porcentagem ainda do jogador e por ser o clube formador, o Palmeiras pode faturar aí até 23 milhões com a venda do Gabriel Jesus. Meus amigos palmeirense! E a torcida palmeirense já caiu em cima da dona Leila Pereira para ela pegar essa grana e contratar o centroavante que o Palmeiras tanto precisa, meus amigos palmeirense. Por quê? Se estava com dificuldade de contratar um centroavante por causa de grana, por causa de competência e chegando aí 23 milhões de reais, esse dinheiro só ia servir para ajudar mais ainda a contratar um centroavante, meus amigos palmeirense. Mas a preocupação do torcedor é que ela possa pegar essa grana para querer aí descontar da grana que o Palmeiras deve para a Crefisa, meus amigos palmeirense. E a preocupação do Palmeiras nesse momento não é quitar um pouco da dívida do Palmeiras para a Crefisa. A preocupação é reforçar o nosso elenco para o nosso Palmeiras ficar mais forte e poder ganhar mais campeonato, meus amigos palmeirense. E com o dinheiro desses campeonatos que o Palmeiras pode ganhar com um time muito forte, aí sim a gente vai diminuir ou pagar, que está de uma vez por todas, a dívida com a Crefisa, meus amigos palmeirense. Mas eu quero saber a sua opinião que é muito importante aqui no canal Verdão Campeão. 23 milhões de reais vai chegar nos cofres do Palmeiras. Tem que diminuir a dívida ou contratar um centroavante, meus amigos palmeirense? Coloca a sua opinião e mande o seu áudio para o vídeo das 7 horas da manhã. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!